Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha da Leaf Anar aqui no canal do Zang Então, na última parte a gente fez o último ritual, né? O quinto aqui E agora só falta fazer a batalha final que faremos nesse episódio se tudo der certo Mas por enquanto vamos vir aqui a atacar essas homensferas que eles estão no caminho da gente até pegar o Pico Tirana aqui Só vamos matar eles Executa Matador Crassio, eu já li Coroa do Comando A Coroa do Comando foi usada em inúmeras batalhas, seu portador é imbuído de grande autoridade Motivando seus súbditos a sentirem uma coragem inabalável O Ordenal dos Coros, eu já li várias vezes Ok, esse aqui pode tirar Falta só enxorretes ali agora Coloquei forças da arma E do Deus Deixa eu ver algum aqui que beneficia Infantaria ou Saqueadores Lerianos Marquinhos e Piqueiros Leões Brancos, Leões Brancos da Crassia, Val Roefe, não Azulian, beneficia a Guarda Fênix Bom, como eu vou deixar a Guarda Fênix no exército dele, acho que isso é interessante Ter esse aqui Primeira moto de hoje já passando aí, pra variar Pode colocar aqui Morada de mistura esse cara, não copiei ainda Provavelmente deve ter Skaven lá Bom, aqui atrás, deixa eu ver onde que eu não botei muralha ainda Aqui, por enquanto, deixa o negócio de ordem pública Vai ter rebelião Cadê o Alifanar Vou ter que gastar ele pra ficar colonizando essas regiões aqui Vamos lá, Cidade Congelada Nossa, o outro senhor tá aqui embaixo Ah, tem dois urges de De inimigos aqui dentro Das minhas províncias Vai ter rebelião de qualquer jeito Vou ter que vir aqui e depois subir lá e provavelmente recuperar a cidade Aqui na Santuária de Kane Pode melhorar isso aqui Bom, embora eu não tenha nenhum porto antes aqui Pelo menos melhora a renda de comércio de toda facção Então, pode ser útil Também tava demorando pra subir um caminhão aqui na rua, né Mas é só a gente dar play na gravação Que todo mundo decide passar aqui É sempre assim Próximo turno Eu vou ver se eu consigo colonizar essa garganta ali Tem dinheiro lá não, meu querido Já pede paz Quem sabe que a morte tá chegando Eu vou ver se eu consigo Vamos ver o que o Skagg vai fazer aqui Estão meio perdidos Tá aqui, pode colonizar a garganta Abelhão eminente Abelhão eminente Estrada gelada Bom, aqui eu tenho guardição Então não tô tão preocupado A Lifanar também pode vir aqui pra Dargoth Vamos colonizar essa aqui Agora recuperar o exército Pra bater nesses Norsk aqui Parece que dá pra ganhar aqui Então vamos aproveitar já A rebelião não cresce muito Aproveitar já dá pra alcançar aqui a cidade Então vamos lá pra cima Dois exércitos Esse senhor é todo diferente aqui Eu nem precisaria lutar Mas vamos lá Só pra ter uma batalha já no vídeo E vamos eliminar de vez Essa facção da Moraf Ok, não temos magia Um dos reforços deles vão nascer aqui atrás Então vamos começar batendo nesses aqui Já que estamos bem perto Vamos deixar aqui os piqueiros aqui Arqueiros aqui Galera aqui montada fica pra cá O bom é que tem essa muralha aqui Então não vou conseguir ir pra muito longe Fica aqui Aqui, aqui Leões brancos aqui Minha guarda fênix pode ficar de virada pra cá Os príncipes gacônicos vêm pra cá Agora acho que eu posso dar uma olhada nessas unidades aqui Acho que a gente não conseguiu olhar direito Então eles parecem o nosso senhor do exército Bem bacana a unidade aí Ok Acho que é isso Se não tiver só um senhor do exército Que parece que é o caso Eu acho que ia ser o que tem Mais gente Não esquece Vira pra cá Nossa seta vira pra cá Arqueiros vira pra cá Deixa só o cara e o nobre lá E não bater nesse cara aqui Vai lá pegar esse bruxo do fogo da perdição Eles podem ter batido meus saqueadores de lindianos Mas na guarda fênix não Não na guarda fênix não Nos príncipes gacônicos Pausa rapidamente Vocês vão aparecendo esses cristais negros aqui Vocês aqui 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 Vocês só se jogam lá na frente Meus arqueiros Cada um pode pegar um arqueiro deles Nosso senhor pode ir pra cá O nobre pra cá E é isso Aí os leões brancos Vem aqui Correram de vez Mudo alvo Vocês vão atropelar aqui Esses lança-seda-seifador deles E é isso O senhor deles é esse aqui Então vai lá pegar ela Lembrando que agora temos o anel aqui Que solta a magia da fênix Então vamos mostrar pra eles um pouquinho Do nosso poder De elfo nobre Que solta a magia da fênix Vamos flanquear ali a cavalaria Com a cavalaria Mas por enquanto tem que matar Essas unidades que estão aqui atrás Isso é que vai dar tempo De flanquear Volto aqui uns corajosos cavaleiros Por ordem Asurian guia-nos Por Asurian Se seguindo ordens Por ordem White Lion Eu vou Esqueci de saber Dar o escudo de chaga Extremamente roubado Falta só esse arqueiro Desistir Beleza Glória Glória Vamos aqui Pegar a última cidade deles Cuidado pra ser destruído Aí sim O nome da mulher era Moranfia Quase uma cópia da Morafia Pergamento de pedra Muitos magos se lembram de um feitiço antigo Capaz de mover montanhas O ataque pétreo Realmente Moranst Nossa Karen Vamos colocar pra você Deixa eu ver Isso aqui é a doze leriança É interessante melhorar Põe aqui Tá aqui Agora falta Silica Torca Do outro lado E o ponto rocha gris Que é da Silostra Por enquanto não cobra renda Aqui A gente precisa Estabilizar a ordem pública Antes Alifanar Alifanar Quase sem exército Já Tanto que Golunizou Melhor aqui Esse porto Tem o que gastar Tem o que gastar mesmo Passo o turno Dos rebeliões Angarife Estrada gelada Tem o que gastar Eles foram fazer o círculo na cidade antiga de Kintex, que eu tenho a guarnição. Ah, porque a resolução automática está ajudando vocês. Sempre tem esse detalhe. Pronto, resolvi. Fazer esse cerco para lá, rapaz. Coloca aqui. Eu queria muito matar esses Kavings aqui, mas perseguir eles com eles também tendo caminho subterrâneo vai ser um saco. Vamos melhorar esse daqui. Aqui vamos construir isso aqui. Quanto mais a gente conseguir aumentar nossa renda, melhor. Vem subindo para cá, Matheus, para você colonizar a morada de Bisturescar ali. Aqui já está bem protegido. Bom, aqui é onde tinha os Kavings, né? Que a gente viu da outra vez, mas acho que já deu o tempo limite e voltou a aparecer como uma ruína. Então eu vou trazer esse cara aqui para colonizar a grande arena. Rebelião em Grond. Vai demorar uns 3 turnos para o Lifanar recuperar aqui o exército dele. Eu vou esperar, não vou atacar essa galera aqui agora não, porque a gente já faz a batalha final. É melhor. Vou construir aqui um negócio de ordem pública. Aqui também, para ficar com pelo menos um bônus positivo aí, que está negativo. Parece que está em 0, né? Está negativo. Aqui também preciso construir, que não tem, né? Pode tirar daqui, porque eu já construí esse negócio em outro lugar. A gente vai construir um negócio de ordem pública. Aqui também está caindo ordem pública, que não temos a construção, né? Mas... Então a gente tem coisa muito melhor. Eu vou ver se eu junto dinheiro na real agora para melhorar esse aqui, né? Para liberar as outras tecnologias. Só falta o teclas ou o tiro que ele faz a batalha final para mim também, né? Mas acho que eles não conseguem fazer essa proeza não. E aí... 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 Caracteristas, para os Azur, a guerra é incessante e ininterrupta, tem um ritmo próprio e distinto. A cidade está rica com a corrupção. Tem algo que melhora a reposição, só que piora, então põe isso aqui que dá crescimento. Pode ir subindo para cá, não, não dá para você pular para o outro lado, mas não anda tão mais longe. Então, vem para cá mesmo. Bom, aparentemente eles vieram aqui para Sildegathor, eu acho que eles devem estar aqui nesses portões caídos. Mas vamos vindo para cá por enquanto, põe guardição aqui. Tentando melhorar a cidade na medida do possível. Por que você está falando que você tem movimento de cheio e isso eu já te movimentei? Ah tá, porque você está dentro da cidade dos Escaven. Mas se não estava vendo ninguém, é por que que impediu de me movimentar ali? Faz sentido. Esse portal do caudo aqui, o Altar da Escuridão Suprema? Rapaz. Bom, com esse dinheiro agora que a gente tem, a gente vai lá para a nossa província principal e melhora isso daqui para liberar as tecnologias. A renda gerada pelas construções de entretenimento em 30% nessa província. A gente tem muitas, que é de entretenimento, todas essas aqui, eu acho. Sei lá, mas eu preciso construir isso aí, então, tanto faz. Tirion sempre com dificuldades de unificar o Vortex. Um monte de facção separado ainda. Mais dois cercos aí para a gente. Arquiteto, planejar construções de começo ao fim, esse é um conceito extremo por aqui. Esteve presente nas regiões, acompanhando o andamento das construções. Agora aqui a gente tem até de gargão na guarnição, velho. Não é um exército desse que vai ganhar, né? Bom, pode colocar aqui essa construção. Mais um turno para o exército ficar completo aí. E aqui no Santuário de Kaine, mesma coisa. Só bater nessa galera aqui. Vou até liberar para ganhar um tesouro aqui. Dois turnos para a gente ganhar a guarnição aqui do Dragão Lunar e o Mago Nobre. Acho que eu vou gastar para melhorar esse negócio aqui da Guarda Fênix. Só porque eu posso. Tem esse aqui também. Galera, não desiste. Ah, eu tinha uma missão para atacar essa cidadã aqui. Nem vi. Essa minha espécie ainda está longe para um caramba. Eu não tenho mais meu assassino, né? Preciso fazer outro. Vamos ver se tem algum esquema aqui. Tem, aparentemente, do nosso querido clã roedor, né? Eu pedi libertar a facção do Mazdamundi. Que, aparentemente, ela foi destruída. Deixa eu ver se eu consigo. Olha lá, Mazdamundi. Bem-vindo de volta. Fala que é nóis. Elyrion, quer fazer a curta comercial comigo? Opa, você quer fazer até a confederação e quer ser meu vassalo? Não, calma aí. Ah, rapaz. Se eu soubesse eu queria ser meu vassalo antes. Quem mais quer ser meu vassalo aí? Safri? Não, vocês não querem. Caledor. A gente pode considerar aqui para a história do... Do Mateus transformar Caledor em vassalo. Conta? Para resolver a treta dele? Eu acho que sim, né? Porque, pô, ele vai estar servindo a gente agora. Vai ser a humilhação suprema para Caledor. E finalmente se submeteram a gente. Vamos ajudar aqui nossos amigos da Bretonha também. Vamos ganhar bastante dinheiro com esses comércios novos aí. Alguém mais? É, o Mazdamundi aqui também já aceita, né? Não, pode ser só 300 mesmo. Beleza. Ainda agora subiu 1.200 mais ou menos. 1.400 aí dos vassalos. Bom, eu acho que conta, né? A gente transformar o Caledor em vassalo como... Se vingando lá pelo que ele fez ao senhor Mateus. Mas aí é com quem criou a história, né? Qualquer coisa a gente cancela a vassalagem depois. Aí, deixa eu fazer o assassino aqui. Guardar a vassalagem, né? É... Constrói isso daqui. O ex-negócio também dá ordem pública. Acho que é isso. Mas o Mazdamundi entrou em guerra com os Skavens, os Afogados que ele entrou em guerra com o Ivereza, obviamente, vão nos ajudar. Afinal, a gente vai ter que pegar essa província mesmo. Eu acho que todas as facções que estão aqui no vórtice são nossos vassalos. Tirando a Rainha Eterna e o Tyrion. Mas por toda a Fênix ainda está com essa flagela de Kayne, velho. Desde o começo da campanha. Tá. O que? O que? Ah, não. Beleza. Então, gente, eu vou voltar um turno porque aparentemente o que é que eu faço a batalha final... É... Sei lá. Não entendi o que aconteceu. Acho que o Tyrion começou a fazer o ritual. Cancelou a minha batalha final. Eu vou dar load aqui e a gente vai fazer a batalha final, tá? Bom, como eu não vou ter saco pra fazer o ritual de novo, porque não foi legal fazer da última vez... É... Então a gente vai fazer a batalha mesmo final aqui com o exército do Alifenar machucado, né? Porque o jogo não quer deixar me recuperar. O Tyrion, ele está muito apressado. Ele quer fazer a batalha final logo. Então vamos lá. É... A ilha dos mortos no coração de Ultron será o palco da barra de todas as batalhas. Enimigos de diferentes reinos estão reunidos à espera da guerra inevitável. O clã dos profetas cinzas lutam em nome do Conselho dos Treze para dominar o Vortex, usando o poder roubado de todos os rituais conduzidos até agora. Eles planejam transformar o Vortex num portal para invocar o deus de fruto do reino da decomposição. A coroa estelar foi forjada mais uma vez, então resta uma esperança para o Vortex, mas primeiro é preciso conter os Skaven. Prepare-se para a batalha definitiva. Ainda bem que sobrou o dinheiro para se teleportar. É... O nosso exército vai ser bem difícil de ganhar, né? Só arqueiros, praticamente. Vamos ver se a gente consegue. Para mim, Shadow Wolf. O advogado fala a verdade. Há um canção no coração do coração de Ultron. E se não for descanso, o fate de todos os assos vai ser amados. E se não for descanso, o fate de todos os assos vai ser amados. Acho que a linha acaba aqui Se não colocava a gente atrás deles já Mas o que a gente pode fazer É colocar aqui na frente já algumas unidades Tipo a cavalaria aqui Todos vocês aqui Já pra atirar neles Errar mais pra cá A lifenar também pode ficar aqui O restante Só se apronta aqui Começa, pausa Tá bom conselheiro, cala a boca Vamos vindo pra cá enquanto a gente Atira neles Espada de Kayne ali no meio Tem como Espada de Kayne ali no meio Espada de Kayne ali no meio Espada de Kayne ali no meio Não tem nem mais quem para operar isso Aproveita o bichão chegou Espera aí Lá está ele Maga pode começar os corredores noturnos aqui O bom é que a munição dura bastante aqui na batalha final Não sei se é infinita, acho que é infinita Também né, porque o nosso exército só tem aquilo Agir Vamos fazer o que vai fazer Vamos fazer o que vai fazer O inimigo está em retorno A força dos vórtexes está em suas mãos Usa-me, para os outros que procuram controlar o vórtex Podem continuar com os lagartos O inimigo está em retorno O poder dos vórtexes está em suas mãos O inimigo está em retorno 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 Vocês podem sair daí também Eu vou começar jogando uma cura aqui Veja aqui Veja para todo mundo aqui Veja todo mundo aqui Eu vou jogar um bloquinho aqui diante E boa Vou jogar esse aqui de dano A mãe do bicho Agora ele pegou seu resistente O guarda do templo nem se abalou com essa magia ali A gente também tem a magia de curar a maga Eita caraca, ainda bem que eu cheguei a magia aqui Nossa, sai daí Caraca, como é que o Mazamund conseguiu acertar a magia aqui? Ah não, tem um calango dos céus aqui Vamos mirando o Mazamund ali Engraçou minha cavalaria Aguenta ai gente, vou ter que curar vocês Pode tirar as outras coisas lá agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá De novo Mais uma magia deles aqui Mas nem se abala São muito resistentes Vamos dar uma saraivada no Mazamund agora Mazamund, libertei sua facção e você vem brigar comigo Amiga Amiga Que boneca era QueASE PerderMIUM Queeria Eh Seja o Zephyr e o Zephyr e o Zephyr e o Zephyr e a Floresta. Seja o Zephyr e o Zephyr e o Zephyr vai invadir a ilha e derrote-os. Deixe-os. A CIDADE NO BRASIL 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 Esse tem outro dragão aí que estão trazendo, mas de boa. Por algum motivo a espada de Kayne não está nem resetando aqui o cooldown dela, mas de boa, a gente já usou. Quem ainda consegue jogar magia na gente? Essa maga deles. Derrubo esse dragão aqui. Ele vai ter o ataque dos Skaven final. Minha maga se jogou lá, louca. Não lembro de me mandar você entrar aí não. Vamos ver. Não! Se transporte todos. Re-corriador. Re-corriador. Ancestas. O Maga voltou para dar uma cura para a galera Tente derrubar essa Iriga logo aqui, daqui a pouco os esquerdos estão aqui e a gente está brigando ainda Está quase Iriga correu É, o Carlos Profeta Cinzas está vindo Apareceu caveiro em todo mundo A menos essa galera aqui Mas com certeza vão ter Aquelas catapultas deles Eu vou atirar essa bombinação infernal aqui For de trabalho Sem ferro Para ir atirando essa bombinação infernal aqui Tem que lançar chamas lá também Então é para tirar os lançar chamas primeiro É, não é fácil bater nos rituais do final aqui com o exército de Jorqueiro. Vou começar tirando aquela rola da morte ali. Eita, sai daí. Ah, vocês três aqui tirando lança-chamas. A maga não vai pra cima, não cometei esse erro de novo. Ah, não. Ah, a parte boa é que eles não tem artilharia, né? A espada de Kaine não quer voltar o cooldown dela, mas eu não tenho entendendo o que está acontecendo. Ah, com as corredores letais vai ser um probleminha aqui. Ah, o Alifanar pode ir brigando com a galera aí, que você aguenta. A cura melhorada que vai todo mundo. Só não parem de atirar nessas lança-chamas dimensionais aqui, que senão ferrou. Se tivesse mais um exército, meu amigo, já era. Agora a espada de Kaine voltou. Ah, enchei o cooldown. Agora que eu não preciso mais, né? A batalha está acabando. Acho que essa foi a batalha mais difícil que eu fiz, a batalha final aqui. O restante foi tão fácil. Se eu jogar a espada de Kaine aqui no meio, não vai prestar muito. É, eu poderia ter jogado aqui nesse corredor letais. Alifanar, sai daí. Deixa a galera atirando. Os jogadores ali estão até tontos já, e tanto correr de um lado para o outro. Caralho, a galera não desiste, velho. Correram. Vamos dar uma ajuda para esse aqui correr também. Foi puxado. Então era heroica, duvido. Derrotados pela sua legião de heróis, a horda restante dos traiçoeiros e skavens debanda e foge, chiando de medo e raiva, pois o plano dele de subverter o seu ritual derradeiro foi finalmente frustrado. O grande vorte sussurra delicadamente, enquanto os matizes doentios que danificaram suas coentas se dissipam, sendo substituídos por tons puros e fortes, que emanam uma força renovada. No epicentro do redemoinho, quase oculto diante das luzes esplandecentes, a figura anciã de Caledor se ergue lentamente, pois ele finalmente foi liberto da tarefa eterna e insuportável de manter o grande encantamento. Imponente como uma estátua, ele erga as mãos e se banha nos feijos revigorantes que agora alimentam seu corpo. O brilho se intensifica e com um singelo sorriso de despedida, o grande mago transcende, fundindo sua essência com o grande vorte, se dando ao redemoinho uma força dourada inabalável. Ok, só perdemos aqui uma unidade de guarda-marinha, eu vou esperar um resultado bem pior, para falar a verdade, mas vamos pegar aqui a reposição. O meu irmão... O meu irmão... Um, que foi provado que foi valido da Estarground Para obrar seu poder, caminhar no Vortex e se tornar um Maelstrom O nosso é um mundo de glória Mas é a glória, não é Ok Vitória, apesar dos esforços dos inimigos, sua vontade prevaleceu e o grande Vortex foi protegido Seu triunfo garante que nenhum inimigo volte a ameaçar o grande encantamento que protege o mundo contra as forças do mal Regogize-se na glória enquanto os inimigos se acovardam, vivo o vencedor Agora você pode começar uma nova campanha na pele de uma nova raça e uma região diferente do mundo Contudo, os preferidos podem continuar governando seu império e arrumando novas conquistas Embora o Vortex não faça mais parte dessa história A guerra continua Ainda rivais a derrotar, terras a invadir e uma dominação total a ser almejada Além disso, os frutos do seu triunfo sobre o grande Vortex serão colhidos nessa nova jornada Parar ou continuar? A escolha é sua Ok, aí temos aqui o resumo de tudo que a gente fez na campanha Vai passando todos os turnos aqui, se você olhar o mapa aqui Vai mostrar a nossa expansão, as facções que a gente encontra, blá 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 Mas obviamente que eu vou continuar, a gente ainda tem Elfos negros para eliminar por toda a região do Vortex aqui Eu quero eliminar todas as facções de Elfos negros antes de encerrar E acho que é isso É, imortal desafeto O rei das trevas sucumbirá Seja diante de uma espada, de uma flecha ou do poder arcano das magias mais obscuras Não é uma habilidade de frenesi Acho que a gente até tinha já, porque a gente estava com a espada de Kane, mas ok Seria bom se os heróis também ganhassem esses atributos por derrotar algum senhor de exército E isso é interessante Você não pode se mexer ainda né, mas todo mundo ganha o level para um caramba Doze mil dinheiros, melhora na Garonde Cara, eu pego o level máximo, vamos colocar aqui Velocidade Apoio força da arma, liderança Velocidade não é tão prioridade Coloca a reposição Só um ponto mesmo Aqui, cinco pontos também, imortalidade Força da arma Coloca esse aqui E mais força da arma Polonidade de dragões Matheus também subiu de leve pra caramba Só que o dragão é só no nível 20 Então, não tem que esperar Tem uma coisa aqui que beneficia os dragões? É o Val Acho que é o Val mesmo Príncipes Dracônicos Ah não, aqui é a liderança mais cinco polonidades de dragão Manutenção mais de 5% É esse aqui Então vamos lá, coloca aqui Aqui, força da arma Polonidade de dragões E o que melhora o Príncipes Dracônicos E o que melhora o Príncipes Dracônicos E o que melhora o Príncipes Dracônicos Cidade antiga de Quintex pode melhorar também Cidade antiga de Quintex pode melhorar também Aqui pode melhorar Mas é isso No geral a campanha já foi Se eu não me engano as minhas conquistas que faltam pra fazer dos Elfos Nobres É pesquisar 50 tecnologias Mas se eu faço em off Vocês precisam ficar vendo Fazendo 50 tecnologias aqui Porque vai demorar um pouco E a outra eu não lembro qual que é E a outra eu não lembro qual que é Eu sinceramente nem sei se isso é de algum mod Que tá acontecendo esses bugs do Vortex Porque eu não tô a fim de testar o jogo sem mod E como eu nem jogo a campanha do Vortex É diferente pra mim Essa é a última campanha do Vortex que eu joguei E se eu não tiver uma missão de conquistas Pra ganhar com os Elfos Nobres Porque se eu tiver e não apareceu Acho que não conta com Alifanar Mais uma vez Grond está sob cerco Galera não desiste Com Alifanar Seria bom recuperar o exército agora né Mas essa facção aqui de Agol Eles estão toda hora me invadindo aqui né E eles não vão conseguir pegar essa cidade nem ferrando Não com essa cornição que tá agora Acho que eu vou vir aqui pegar a Nagar Tem um buraco aqui não né Só vamos só Aliados de Skelling também A gente repõe o exército aqui Vamos... É que eu ganharia reposição seria interessante Pode ser Embora eu machuque bastantes construções da cidade Nossos bairros ficam em ruínas Shadow Stalker Vamos recruta aqui no Global Uma guarda marinha que a gente perdeu Preciso voltar com o maior exército do Mateus Assim que possível Pra botar os dragões no exército dele Vamos ver Vamos ver se tem alguém aqui Com certeza tem Por ordem Só a escala em chatos Engenheiro de combate Receita com as tabelas aritméticas para o cerco Esse aí promete Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Destemido ninguém me derronto isso aí Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Ok Vamos botar aqui ordem pública Tem vinho aqui também Que dá também mais ordem pública Vamos botar aqui Na verdade eu vou construir aqui né Caminhão chato Pode melhorar com essa guarnição, embora não tenha muito motivo agora, mas melhorei, velho. A gente tem uns turnos para chegar nesses alvos aí, não vai dar tempo, então só espera aparecer um alvo novo aí, depois a gente vê. Agora que a gente fez todos os rituais, eu aceito uma linha de defesa, como você e com o Tyrion, vai. Tentado de paz, não. Então, espalharam praga em Cílio de Gathor. Pelo menos não é terremoto, terremoto que é mais chato, praga não faz nada. Epílogo Não, você está certo. Não é Galifreios. Como percebeu isso? Não importa. É por isso que o enxame de ratos escolheu atacá-la, em vez de Talaria. Um comportamento típico dos esquivens. Eles farejaram a traição, disse Teclas. E onde está a verdadeira Galifreios? O que aconteceu com ela? Suponho que ela tenha sofrido uma emboscada no caminho para encontro com Talaria. Passamos todo esse tempo recebendo conselhos da marionete Malekith, e você sabia disso, bradou Tyrion. Na verdade, suspeito que fosse uma servente de Morafe, divagou Teclas, ignorando a ira do irmão. Eu não sabia, mas suspeitava. E agora, meu irmão? Quero vingar essa afronta, e com o vórtice estabilizado será mais fácil pôr nossos planos em prática. Teclas observou o terreno ao redor. Ele conseguia sentir o ímpeto de raiva e vingança, fruto da presença sufocante de Caine, pois o santuário do deus da matança estava espreita. Ele olhou em direção ao sul. Continuarei meio empreitada em Lústrica, pois ainda há muito a aprender lá, disse o grão-mestre de feitiços. Tyrion fitou o irmão com um olhar de reprovação. Depois de tudo que passamos, quando vai se dignar a voltar para Ultuan? Na hora certa, disse Teclas. Na hora certa. Ok. Supervisor brutal. Violente supervisor da sua exploração madeireira está estourando o chicote com um vigor inadequado. Os operários estão abandonando os acampamentos em massa e a produção de lenha diminuiu, elevando os custos de construção. Ok. Ok. Vamos vir aqui para o ponto Rocha Gris agora. A gente chega lá no próximo turno. Nem tem exército ali. Ali Farar acho que já alcança Chagrath aqui, né? Só vamos pegando. Pode botar uma guardação aqui. Ordem pública. Cancela na real isso daqui. A gente conseguiu a cidade de V1 aqui. Tá. Falta só essa cidade aqui dos Skavings, né? Ah, será que eu não alcanço mesmo? Então com certeza deve ter Skavings aqui. Espera aqui. Vamos ficar muito perto antes de dar esse mole para eles destruírem a gente. Ah, decreto aqui na grande arena, né? Ou não? Ué, onde que é para botar decreto? Aqui. Vou passar o turno mais uma vez antes de encerrar porque o vídeo já está meio grande. Mas na próxima parte eu já vou tentar começar a caçar esses elfos negros que faltam. Tem a facção do Fragelo de Kayne que está no vórtice. Tem o Coen do Salão Sangrento que eu acho que está vivo ainda, né? Ali. Só tem essas duas na real. Aí a gente vai ter eliminado todos. Vamos lá. Afinal, esse é o objetivo do Alifianar, né? Não deixar nenhum elfo negro respirando, como a gente olhou na história dele. Ok, queria ela. Vamos colocar para você aqui. Tanto faz na real. Pode botar aqui. Bom, gente. Eu vou encerrar essa parte por aqui porque o vídeo já está meio grande. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Lembrando que a campanha não acabou. Essa aqui foi só a batalha final. Não quer dizer que acabou a campanha inteira. Então, eu vejo vocês na próxima parte da campanha do Alifianar. E tchau.